Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador e CEO da VG Research. Essa é a série de vídeos chamada Dominando as Opções. Uma série de vídeos para você que não sabe nada, absolutamente nada de opções e quer dar seus primeiros passos nesse mundo maravilhoso, cheio de possibilidades e também cheio de riscos, para quem faz bobagem, das opções. Mas se liga, tá? Que esse conteúdo está bem legal. Vamos ter vários vídeos aqui sequenciais sobre esse conteúdo. Você não pode perder, tá? Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum desses vídeos que são totalmente gratuitos. Não precisa você dar e-mail, fazer nada, tá bom? Então, esse primeiro vídeo eu vou falar sobre a opção de venda, a chamada PUT. P-U-T. PUT. Por que chama PUT? Quando eu faço a mínima ideia. Só sei que chama PUT, tá bom? Então, a opção de venda são as PUTs, ok? Então, se liga no vídeo que está bem legal. Vem comigo. Para, para, para! Queria te dar um presente antes de você começar a aula. Gosta de presente? Vicente, eu queria te convidar para a minha maratona Dividendos Turbinados. É um evento gratuito, online, ao vivo, onde eu vou te ensinar, vou te mostrar na prática também, como você pode usar as opções para rentabilizar a sua carteira de ações. Olha só que legal. Quanto que paga, Vicente? Nada. É um evento completamente gratuito, tá? É só você se inscrever aqui nesse botão que está aparecendo na sua telinha em algum lugar, ou então aqui embaixo, tá bom? Na descrição desse vídeo. Então, não perca essa oportunidade. Eu vou mostrar como você pode até dobrar a sua renda usando essas estratégias. É uma estratégia muito simples, muito fácil e, olha só, principalmente, muito segura, muito segura. Praticamente, 100% dos meus alunos afirmaram em minha pesquisa que essas estratégias não geram risco de perda patrimonial. Olha só que incrível. Uma estratégia que rentabiliza a sua carteira e que não tem risco. Eu sei que parece meio estranho, uma estratégia sem risco, mas você vai entender isso e eu vou te explicar porquê. Então, de novo, se inscreve aqui, link na tela, link na descrição e vem comigo. Bom vídeo. Então, a gente tem, como eu falei, opções de venda. A opção de venda te dá direito a vender algo por um preço pré-estabelecido e tem a opção de compra que te dá o direito de comprar algo ao preço pré-estabelecido. Agora, vamos falar de uma coisa muito importante, que são as operações envolvendo as opções. Isso confunde muito a cabeça da galera. Por exemplo, as opções de venda, você pode comprar ou vender. As opções de compra, também você pode comprar ou vender. Então, ao todo, são quatro operações envolvendo opções. Compra e venda de opção de venda e compra e venda de opção de compra. Muito confuso, muito doido, né? Mas calma que com o tempo você vai se acostumando com esses termos, tá? E fica tudo muito tranquilo. Obviamente, quem está acostumado a comprar ações, é muito mais fácil investir em ações. Você compra ação, vende ação, pronto, acabou. Aqui não, aqui são quatro operações diferentes, ok? É por isso que existe um monte de operações estruturadas. Você compra uma coisa, vende outra, compra ação, vende outra. Por isso que tem um bolo danado envolvendo o uso de opções. Mas o objetivo aqui é simplificar a sua vida, tá bom? Então, vamos continuar que a gente ainda mais chega na parte importante. Opções. Uma coisa importante é isso aqui. Quem compra uma opção tem direito, tem um direito. Quem vende uma opção assume uma obrigação. Então, preste atenção nisso, que isso é muito importante. Quando você compra uma opção, você passa a ter um direito. Quando você vende, você assume uma obrigação, tá? Isso aqui é fundamental. Opções de venda, puts. Por que o nome é put? Não sei. Não tenho a mínima ideia do que é put. E também isso não é importante. Importante que o nome é put. Pronto. O nome de opção de venda é put. Quem compra uma put tem o direito, como a gente viu, quem compra tem o direito, de vender a ação. Que ação, Vicente? A ação correspondente à put. A gente viu na aula 1 que a put é um derivativo. Então, você vai comprar uma put da Petrobras. Então, você vai ter direito. Se você tem uma opção de venda da Petrobras, uma put da Petrobras, você tem o direito de vender a ação, qual são? Petrobras, pelo preço determinado no contrato. A put da Petrobras está ligada à ação da Petrobras. A put da Vale está ligada à ação da Vale. Então, novamente, quem compra a put tem o direito de vender a ação pelo preço determinado no contrato. Quem tem o direito pode ou não exercer o direito. Não é obrigado a exercer o direito. Agora, quem vendeu a put, o vendedor, ele tem a obrigação de comprar a ação pelo preço determinado no contrato. O vendedor é exercido. Ele é obrigado a cumprir o contrato que está estabelecido no contrato. Ele não tem a opção de escolher ou não. Ah, eu vou exercer ou não. Não, quem tem essa opcionalidade é o comprador. É por isso que chama opção. É um contrato de opcionalidade. Você pode ou não exercer esse direito. Entendeu? É daí que vem o nome opção. Você tem a opção de exercer o direito ou de não exercer o direito. Ok? Então, vamos lá. Como funciona uma put? Essa é a parte mais importante da aula. Para tudo. Pega papel e caneta. Anota tudo direitinho aí. Você vai entender o que é uma put. Para entender o que é uma put, vamos fazer uma analogia. A melhor analogia que existe é o seguro de carros. Então, você tem lá o seu carro e você tem aquele risco do seu carro ser roubado, de você ter uma batida, de ter uma inundação, você perder, dar uma perda total no carro. Qual é o risco, então, de você ter um carro? Perder o valor do carro. Pelo acidente, pelo que eles chamam de sinistro, quando ocorre um acidente, uma perda total, um roubo. Então, o risco é perder o valor do carro. Qual é o objetivo do seguro do carro? Anular esse prejuízo financeiro. Anular esse risco. Você passa o risco para a seguradora. Concorda? Quem assume o risco é a seguradora. Então, vamos ver detalhadamente como é que funciona. O seguro de carro. Quando você compra um seguro de carro, você passa a ter um direito e zera o seu risco. Você passa a ter o direito. Que direito? A gente vai explicar daqui a pouquinho. E qual é o risco? De repente, eu tenho lá 1% de risco de ter meu carro roubado, de sofrer uma perda total, de ter um acidente, de uma inundação. Então, vamos supor que o risco é de 1%. Então, esse 1%, eu não quero esse risco de 1%. Quero zerar. Então, eu compro um seguro. Quem vende o seguro? Quem é que vende o seguro? A seguradora, a Porto Segura, Sul América, Bradesco Seguros, etc. Recebe o seu dinheiro e passa a ter uma obrigação com você. Ela assume o seu risco. Está vendo como é que funciona? Você comprou o seguro, você tem o direito. Quem vendeu o seguro tem uma obrigação com você e assume o seu risco. Agora, vamos entender qual é esse direito. O comprador, você que comprou o seguro do carro, você tem o direito de vender o carro para a seguradora pelo preço assegurado. Por exemplo, o carro custa R$50 mil. Caso ocorra o fator determinado no seguro. Roubo, furto, perda total, etc. Então, você pode vender. O carro está um... Bateu o carro, não sobrou nada. Está um bagaço total. A seguradora é obrigada a comprar aquele carro todo batido de você e te pagar R$50 mil. Mesmo que o carro suma, sumiu o carro, ela vai ter que te comprar o carro, vai te comprar o nada por R$50 mil. Porque ela sumiu esse risco. Entendeu? Você conhece o seguro de carro, você sabe como funciona. A obrigação de quem vendeu o vendedor do seguro tem a obrigação de pagar a você o valor do seu carro, R$50 mil. Caso ocorra o fator determinado no seguro. Roubo, furto, perda total, etc. Então, o seguro de carro nada mais é do que um direito de venda. Você compra um direito de vender o seu carro para a seguradora caso ocorra um problema. É um exemplo perfeito de uma opção de venda. Na verdade, é uma opção. Seguro é uma opção. Seguro é uma put. Então, é um exemplo perfeito de put. Ok? Quando você compra uma put, você está comprando um seguro. Agora, vamos ver o exemplo quando você realmente compra uma put. Quando você compra uma opção de venda. Quando você compra uma opção put, você passa a ter o direito e reduz o seu risco. Qual o risco? O risco da ação. O risco de queda da ação. Queda do preço da ação. Quem vende a opção, quem vende a put, recebe o dinheiro, bota o dinheiro no bolso. Legal. Mas passa a ter uma obrigação. E assume o seu risco. Aquele risco da queda da ação que você tinha, você repassou para a pessoa que te vendeu a put. Qual é o direito que você tem agora? Você, comprador, tem o direito de vender a ação para o vendedor pelo preço assegurado. Caso ocorra um fator que a ação desvalorize muito e atinja o preço assegurado ou menos. E qual é a obrigação? O vendedor da put, quem te vendeu a put, tem a obrigação de pagar a você o valor determinado na opção preço assegurado. Mesmo que o preço de mercado esteja muito maior. Então, isso a gente vai ver graficamente, já vai fazer mais sentido para você. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, temos aqui 10 mil ações a 55 reais. É o seu patrimônio. Você tem 10 mil ações nessa empresa aí e você tem um preço médio de 55 reais. Você tem um patrimônio investido de 550 mil reais. Você quer proteger esse patrimônio. Se a bolsa cair pela metade, se essa ação cair pela metade, você vai perder mais de 200 mil reais. E você não quer isso. Então, você quer proteger o seu patrimônio. O que você faz? Vai comprar um seguro para proteger. Vai comprar uma put. Então, o investidor quer manter os ganhos obtidos pela ação. Ele compra opções de venda put com preço assegurado em 50 reais. Vicente, tem que ser 50 reais? Não. Você tem vários, vários chamados. Isso aqui é chamado strike. Tem vários preços. Tem 50, tem 55, 52, 51. Tem ação que vai de centavo em centavo. De 10 em 10 centavos. Então, tem várias opções de opções para você comprar. Falando melhor, tem várias opções de put para o cara comprar. Ele vai escolher aquela que ele acredita que é a melhor. Nesse caso aqui, ele comprou a que tem strike, que é o preço assegurado, em 50 reais. Ele pagou 1 real por opção. Então, ele gastou quanto? 10 mil opções vezes 1 real. Ele gastou 10 mil reais. Assim, ele pode ganhar com a alta, porque se o preço continuar subindo aqui, ele ganha. Ele continua com a ação, ele ganha o dinheiro. Não tem problema nenhum. Mas se houver uma grande desvalorização, o seu preço fica travado aqui nos 50. De 50, não cai. Então, vamos ver aqui um exemplo agora. Então, nesse caso, o que aconteceu? Teve uma queda na ação. A ação foi para 35 reais. Sem o seguro. Sem o seguro. O que aconteceria com ele? Os 550 mil reais que ele tem de patrimônio passariam a valer 350 mil. Ele teria uma perda patrimonial de 200 mil reais nessa ação. O que ele faz? Como ele tem o seguro, ele vai ter o fato gerador do seguro. Lembra que ele tinha aqui um seguro na faixa dos 50 reais aqui. Então, ele vai acionar o seguro. Ele vai ter o direito de exercer esse seguro. Ele vai exercer ou não? O que você acha? Claro que sim. Porque ele tem agora, as ações valem 35 reais. Mas ele pode vender essas ações. Em vez de ele vender por 35, ele pode vender por 50. Então, você pode vender as 10 mil ações que valem 35 no mercado por 50 reais. Que é o preço assegurado para o vendedor das suas opções. Você terá 10 mil vezes 50. Você vai ter um patrimônio de 500 mil reais em vez de 350 mil. Então, você protegeu o seu patrimônio dessa grande queda. Ok? Então, o strike da opção, esse conceito é muito importante. O strike da opção é esse valor aqui que ele fez o seguro. Ele fez o seguro de 50 reais. Então, o preço assegurado, 50 reais nesse exemplo, na opção, é chamado strike da opção. Quando o preço atinge o strike, quem comprou a opção pode exercer o direito na data do vencimento. E quem vendeu passa a ter a obrigação de cumprir o estabelecido na opção de venda, que é a PUT. Ok? Agora, nesse exemplo aqui, preste atenção nisso que isso é muito importante. Nesse exemplo, as PUTs compradas funcionaram para proteger o patrimônio. Ok? Mas o custo foi muito alto. 10 mil reais. Não seria viável você gastar isso todo mês. Imagina, 10 mil, 10 mil, 10 mil. E aqueles meses que não ocorreram uma grande queda. Você perde 10 mil reais. Então, não seria viável gastar isso tudo. Foi só um exemplo, pessoal. Esse não é o modelo de seguro de carteira com opções que eu ensino no meu curso. Eu só botei aqui um número, um exemplo numérico para você entender como é que funciona uma PUT. Tá bom? Então, isso aqui não tem nada a ver com seguro de opções. Isso aqui a gente usou um exemplo numérico para você entender como funciona. Se fosse assim, não valeria a pena, obviamente, fazer seguro. Mas a opção comprada está errada nesse caso.